É isso aí, hoje nós estamos aqui na primeira caminhada da vitória Momento importante, é o começo, pela primeira vez estou disputando Uma vaga na Câmara Municipal de Caxias E é um prazer imenso poder apresentar esta candidatura a todos os caxinhenses Fico muito feliz em poder participar E que no dia 6 de outubro possamos escolher Gentil Neto como prefeito de Caxias E Julimar Silva, vereador 40, 7, 8, 9